Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo muito bacana, cara, que é um drible monstro, cara, muito fera mesmo. Você vai gostar demais, cara, então fica até o final aí pra você pegar todas essas dicas aí e você detonar seus adversários, beleza? Antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, não esqueça de ativar as notificações pra você poder receber a notificação quando a gente postar o vídeo, tá certo? E deixa aquele like pesadão que é muito importante. Bora lá então, hein? É nóis! Galera, vamos lá então pro passo a passo. Vou tá usando essa bolinha top da senda aqui, certo? Por um drible top demais, cara. Então vamos lá. São quatro passos. O drible é parado, certo? Você inicia na frente do seu marcador parado. O que vai acontecer? Primeiro, eu posso tá fazendo ele tanto pra direita como pra esquerda. Sem preferência. Você pode escolher o lado. Eu vou usar minha perna esquerda pra iniciar e finalizar com a direita. Então, eu dou um toque com a esquerda, jogando a bola pro meu lado, ó. Como se eu fosse sair aqui, certo? E quando eu faço esse toque, eu pedalo. Então, eu faço um e o dois aqui. São quatro passos, ó. Um, dois. Certo? Seriam os dois primeiros passos, ó. Um, dois. Toco com o lado interno do pé. Ó. Lado interno do pé arrastando essa bola. E já emendo uma pedalada. Certo? Um e dois. Agora, o próximo passo é o três e quatro. É isso aqui, ó. Você vai passar o pé direito, no caso. Vai passar em cima da bola com a sola do pé. Eu vou jogar esse pé lá e vou bater pra bola voltar. Então, seria isso aqui, ó. Três, quatro. Certo? Agora, eu vou emendar os dois. Então, seria, ó. Um, dois, três, quatro. Tô fazendo devagar pra vocês entenderem. Ó, de novo, ó. Um, dois. Trocou de pé. Três, quatro. Aí, a ideia é fingir que você vai sair aqui. E aí, você dá o tapa voltando e sai livre pra poder fazer. Um pouquinho mais rápido pra vocês entenderem, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, seria esse movimento. A passada do três, quatro, que é essa aqui, ó. Pum. Você pode fazer até com salto. Na hora que a bola tá indo, tum. Você faz como se fosse um salto pra ir. Mas aí, na hora que você terminar o salto, você faz a volta. E tira pra cá. Certo? Então, esse é o drible. Você pode fazer pro outro lado? Pode. Basta você iniciar com a perna direita. Iniciou com a direita, pedalou. E aí, você faz com a esquerda. Pisou, bate voltando. A mesma coisa. Tanto pra um lado, como pro outro. Então, ó. Arrastou com a direita, pedalou. Empurrou e bate. Beleza? A gente vai tá fazendo uns exemplos aqui, pra vocês poderem pegar direitinho. Fica ligado aí. É nóis. Vamos lá. E aí, você faz com a esquerda. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, cara. Esse drible é muito top, cara. Tenho certeza que você vai quebrar seu adversário aí. É só treinar, ficar bem veloz nessa 3, 4, 1, 2 e 3, 4, que você vai arrebentar, cara. Beleza? Fechou? Duduzão, brigadão aí. Chega aí, chega aí. Dudu que ajudou a gente aqui. Pra você aparecer no finalzinho do vídeo aqui, cara. Você tá tomando água aí? Esquece de aparecer no vídeo. Valeu, Dudu. Brigadão. Manda um abraço pra galera aí. Abraço. Treina bastante, fala pra eles. Treina bastante. É nóis. Fui!